Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac e sou o Isaac. Hoje eu vou falar sobre o segundo filme de Madadascar. Ah, ou a animação. Espero que vocês gostem. Ative o sininho, comente, compartilhe e dê muitos likes. Vamos falar sobre o Madadascar 2. Bom, nesse filme nós descobrimos a origem do Alex. O leão. Bom, esse filme é contado que o pai e um leãozinho, dois leões, estão na savana da África praticando o ataque. O filhote é distraído pelos caçadores e capturado pelos caçadores. O pai do leãozinho vai atrás dele e é atingido com uma bala nos ouvidos. No ouvido. Com isso ele cai e perde o Alex. Aí daí, eles, os caçadores fugindo, deixa o Alex cair e ele cai no rio. E ele vai parar em Nova York. No oceano. Ele vai parar no oceano e ele vai lá pra Nova York. Indo pra Nova York. O Central Park acha eles. E o Alex agora é um... É um famoso do zoológico. O Matt fala que não gosta dele porque ele é metido. Aí eu conto as coisas que aconteceu no primeiro filme. O Matt foge. Aí eles vão parar em Madadascar. Aí eles... Aí o barco volta. O barco tá sem gasolina. Aí eles decidem ir embora de avião. Só que não dá certo. O avião cai na África. Aí daí... Pra construir... É... Tem aquela piada. De 10 a 9 meses. 19 meses? Não. De 10 a 9 meses. Aí daí... Os pinguins e os macacos começam a montar o avião. E roubando os seres humanos. Pra construir o avião. Alex, Gora, Melman e Marte. Vão explorar a África. O Alex conhece... É... Recontra os pais dele. Ele tem que fazer agora uma... Um negócio pra ele ser aceito na comunidade dos... Os leões. Que é... Ele tem que lutar. Só que ele não sabe disso. Ele começa a dançar e perde. Aí o pai dele tem que banir ele. Só que o pai dele não... Não acha que deve banir ele. Além... Começa a seca da água. Porque os humanos... Fizeram um negócio... Uma barragem que... Que... Não tá mais... É... Indo a água pra onde tá o... O Alex. O Alex... É... É... Aparece uma de zebra e o... E o Marte fica empolgado com elas. Além... O Alex conversando com uma zebra. Acho que é o Marte. Aí o Marte fica bravo porque... Ele achou que... Ah... O Alex achou que... A zebra era ele. E ficou bravo. Aí daí todo mundo... Além... Agora... Começa a se apaixonar pelo Motomoto. Que é um hipopótamo. Que... Que... Começou a gostar dela também. Aí daí... O Melma... Descobre que... Vai morrer porque tem um monte de pitas marrom. Mas... Giralf tem pitas marrom, né gente? Aí daí... É... Aí daí ele começa a se declarar pra agora. Falando que ela é especial. Aí daí agora... Começa... A ver que ele é especial também. Começa a se apoiar por ele também. Aí daí... É... O Rei Julian... Propõe um sacrifício. Esse sacrifício... É... De um ser vivo... Pra botar a água. Ele acha que os vulcões estão bravos. É... Porque... Eles estão com fome e estão bravos por... Por isso. E... Esse... O... O sacrifício pode... Pode... Trazer água de volta. Aí como... O Melma... Tá achando que vai morrer. Ele... Ele se oferece pra seu sacrifício. Aí agora... Tenta impedir. Consegue impedir. O Alex e o... O Martin vão... Pra fora da floresta. E... Descobre que a... As pessoas... Os humanos fizeram... A barragem. Aí os... 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 Os macacos vão salvar o Alex e o Martin. É... Ao Martin... É... É... Os humanos pegam o... O... O Alex. O Martin corre... E... Pede ajuda pro cap... Pros pinguinhos e pros macacos. Os... Eles vão salvar o Alex. O Alex... É... Fala que... É... 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 O pai dele e ele faz as passes dançando. O... Ali todo mundo... Ali... O... Eles destroem a barragem. E a velhinha vai junto com eles no... 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 No avião. Aí com isso... O... 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 O Puma que... Trapasseu pro Alex perder. É... Ganhou uma bolsa da velha... Que era da velhinha. Aí ele começa a apanhar da velhinha. Que nem o Alex apanhou no primeiro filme. Aí acabou o filme. É assim. A... O filme é... A origem do Alex. Que... Que no primeiro filme não tinha... A... Uma mancha que parecia a África. Na pata do Alex. É... Mas... Colocaram no segundo filme. E... E... Também... É... A aproximação do... Do... Casal... É... 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 De mostrar as fotos que eles tiraram. É... Esse filme é o maior engraçado cara. É muito legal, muito bom. muito bom, muito incrível, muito sensacional, muito jóinha, para esse filme eu dou nota 8, dá para passar né gente, haha, então gente, se vocês gostaram desse vídeo, comente, compartilhe, dá muitos likes, eu sou o Isaac, tchau!